Meu bem, queria ser um beija-flor pra pousar na tua flor E trazer prazer, seu amor, meu amor Meu bem, eu gostaria de ser um beija-flor pra pousar na tua flor E trazer um beija-flor, beija-flor Meu bem, não me falo comissão, que só a reclamação Meu bem, estou apaixonada De forma eretamente de coração Meu bem, meu bem Te amo também Meu bem, eu te amo de coração Minha paixão, quando te ver, me dá vontade de te agarrar Minha paixão, é tanta que não Explode o coração, minha paixão Explode bastante, meu coração É o motor Pulsando O motor Gemento É o motor No meu carro Na caixa do meu corpo É o motor Na caixa do meu corpo Meu coração Parece um coração Já beija-flor Já beija-flor Brrrr Brrrr Meu coração Parece um Um coração Já beija-flor Brrrr 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 Meu bem Só quando eu te vejo Parece uma coisa louca Parece uma coisa louca Eu não sei falar muito ligeiro Eu não sei falar muito ligeiro Mas eu vou lá Agora eu ligo Eu não sei falar muito ligeiro Agora eu ligo Eu não sei falar muito ligeiro Mas eu vou tentar falar Estudia os textos dizer Meu bem, meu bem Meu bem Meu bem